Salve, leque de boa! Segunda fase aí do... Ô, caraca, que que foi isso? Uou! Olha aí, mano! Um super pulo quando tem aquele negócio ali, é isso mesmo? Uou! Uou! Ah, legal! Super pulo, super jump, isso vai me... Ai, caraca! Não, pera aí. Ah, eu não tenho escolha, eu dou um pulo nessa merda, não é quando eu pulo só, então... Ah, vamos usar isso contra mim, não tô gostando muito não, hein? Olha aí, ó. Olha aí, ó, sacanagem! Mas a musiquinha tá foda. Olha só, cara, o bastidão desse... Agora eu entendo por que que tem gente aí que fica dizendo Renan, joga esse jogo, joga esse jogo, porque é um jogo muito legal! Jogo legal, caralho, é o jogo que tu... Não te ferro jogando! Pra quem não viu, a parte 1 desse vídeo está ali em cima, tomara que eu esteja apontando o lado certo, no card, O nosso vi... Puta, você me morreu nessa parte, véi! Eu não aguento mais morrer naquela parte ali, véi, sério. Caralho! 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 Uou! É nóis! Vai! É nóis! Uou! A moedinha de novo... Como é que eu pego aquela moeda, véi? Não tem como. Eu já dei o pulo mais alto possível ali... Puta! Puta! Mano, nunca mais vou chegar naquela parte de novo! Tô falando pra vocês... Ô, louco! Ou talvez eu chegue, hein? A minha sorte também tá me ajudando... Ah! Mano, eu já nem sei mais o que eu tô fazendo, tá ligado? Meu cérebro tá só indo na automática aqui... Tô tipo burro, tá ligado? Tô babando jogando esse jogo... Ui! Ui! Aí, é nóis! É nóis! É nóis! Tamo conseguindo! Agora para! Isso! 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 Foi! Fica! Aí! Nananã! Tã! 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 Eu acho que eu preciso de café pra eu jogar esse jogo, tá ligado? É isso! Eu vou pegar um café! Já volto! One Eternity Later! Ah, não tem café, véi! Tô fudido! Já era! Ai! Oh! Olha a nevezinha! Meu Deus! Olha a nevezinha! Meu Deus! Meu Deus! Que Deus! Como é que ela veio acalmada, mano? Ela tá dentro do obstáculo! Jogo louco do caramba! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tã, Tã! Tãã! welriê! Sesenta por cento, véi! Sesenta por cento! Não sei nem como é que eu cheguei a seenta por cento! Como é que... Pará-papá-paná-pá-rã-tra! Tamo junto aqui no negócio do Geometri-dash. Que vai me fazer me suicidar um dia! E nós que está! E a gente vai passando os obstáculos do demônio do capeta. E a gente vai indo aqui na maior paz. tranquilidade do meu deus do céu como é que eu passei aquilo ali nem eu sei né que meu deus uou agora é a parte bola do andar na vizinha que vai no obstáculos que tem até uma moeda ali no meio mas agora eu não sei como é que eu vou conseguir passar depois dessa parte que tem uma parte muito difícil e a gente vai aqui no nosso já espacial star wars pelo menos cantar ta me ajudando se eu continuar cantando pode ser que eu consiga completar essa fase ainda hoje a minha rima não saiu tão boa porque eu não sou um rapper eu não sou um muçulmano mas eu sou um cara do youtube que faz os vídeos louco e eu não sei rimar mas tudo bem a rima aqui não existe no meu canal se você quer rima você tem que ver isso num outro canal ai meu deus olha o eu consegui essa fase eu não vou passar nem que seja a última coisa que eu passar na minha vida olha só eu consegui passar a parte que antes eu morria pra caramba e agora a parte do rap boladão sempre que vem essa parte eu começo a cantar rap e eu não sei porque eu acho que é porque o ritmo fica frenético pra caramba então olha aqui uou uou olha mano eu tô jogando esse jogo há tanto tempo que eu estou desenvolvendo um 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 meio que um instinto sabe para saber quando que eu devo pular e quando não olhei ó meu instinto falhou agora viu nem sempre os seus instintos estão 100% alertas mas tudo bem tudo bem graças a deus que saudade dessa nave não peraí por aí saudade não saudade não é Ela é a treçoeira, olha aqui, oh, 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 oh. Eu quase que eu dei no espinho de novo, ai meu Deus. Ai, agora a parte do inferno, velho. Agora a parte do inferno, velho. Ai meu Deus, eu não lembro se eu cheguei a estar nessa parte. Será que o meu subconsciente tá associando as partes da música com as partes que eu devo pular ou não? Porque tem uns reflexos ninja que eu tô tendo aqui, eu não faço a menor ideia de como é que eu tô fazendo essas coisas. Ai meu... Que caralho! É nóis, ó, é nóis, ó, 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 ó... ABRÁ! Aí é nóis! Caralho, consegui, véi! Puta que pariu, véi! Mas vou morrer agora... Ou não... Ou não... Ou não... Ou não... Aí! COMO QUE VAI VOCÊ ESSA PORRA? Não... Tu tá de putaria comigo... Você está com a mais sincera e mais asdrúxula sacanagem comigo... Como é que um quadradinho vai passar naquele espaço exato, mano? Mano, e com 80% ainda, véi, de bagulho concluído... Vocês querem fazer a porra do quadradinho passar naquele espaço minúsculo? Vocês estão com a mais sincera sacanagem! Ah, mano, não, 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 eu desisto! Sai, 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 chega! Acabou, não... Acabou esse Geometry Dash vídeo de hoje, pelo amor de Deus! Deixa o like, pelo amor de Deus, porque senão eu vou ficar puto, cara! E que isso aí foi tudo pra... Meu Deus, isso é loucura! Ative as notificações do canal pra ver mais essa porra! Um abraço pra vocês, meu Deus, eu não consigo castrar ainda, falou! Tchau! 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 Tchau!